Só as ondas do rádio e da TV conseguem diminuir com rapidez as distâncias e aproximar os habitantes da nossa imensa região. E foi com essa ideia, aliada ao objetivo estadual e nacional de levar educação, informação e entretenimento aos pontos mais distantes deste estado, que nasceu o projeto de implantar no Amazonas o sistema de rádio e TV públicas. Foi no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus, no dia 12 de março de 1971, que entrou finalmente no ar um slide padrão, anunciando pela primeira vez o prefixo ZYA245, Televisão Educativa do Amazonas, Canal 2. Era o primeiro passo para a consolidação de um sistema público de comunicação de sucesso. Em 1993, a emissora deixou de ser TVE e passou de superintendência para a Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas e inaugurou uma etapa de sucessos, principalmente no jornalismo, seu principal produto. E foram várias fases, vários caminhos percorridos e consolidados. Milhares de programas, como o Noite de Seresta, depois chamado de Carrossel da Saudade, um dos mais tradicionais da TV amazonense. Em setembro de 2019, o Sistema Público de TV e Rádio do Amazonas inaugurou sua nova e atual fase, moderna, digitalizada, com cara nova e novo nome. Sob o comando do diretor-presidente Oswaldo Lopes, o Sistema TV Encontro das Águas, que já chegou carregado de simbologia, dois rios, dois caminhos, lado a lado, presente e futuro, que não se tocam, mas procuram um só destino. Mostrar que o Amazonas é mais que uma unidade da federação. O Amazonas é Brasil. Meses depois, outro avanço. A migração do sinal de rádio de ondas tropicais para FM, além da ampliação do alcance da programação pelas mídias digitais. Em 12 de março de 2021, o Sistema de TV Pública do Amazonas completou 50 anos. Meio século de júbilo, glórias. Algumas derrotas, mas acima de tudo, vitórias. E um legado de importância e dimensões compatíveis com o nosso Estado. Antigamente, aqui a dificuldade para chegar um médico era muito grande. Agora tem um barco que vem e fica parado à nossa disposição aí, né? Até atender todo mundo. Agora sim, estão olhando pelo interior. Eu estava sentindo que eu estava com Covid. Porque eu olhava para mim e dizia que eu não ia sobreviver. A equipe médica, para mim, é nota 10. Se fosse eles, não se enriqueceria. Devido a gente, a nossa renda foi muito afetada. E agora, com o auxílio estadual, vai nos ajudar a comprar um pouco mais de feijão, para não faltar para os nossos filhos. Sabe o que essas vozes e sons têm em comum? É o trabalho falando pela gente. Obrigada. A luta contra a Covid-19 não acabou. Continue fazendo a sua parte. Juntos vamos vencer. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. A Carioca Instrumentos Musicais é uma empresa com mais de 50 anos no mercado e sempre apoiou a cultura regional no seu segmento. Com toda essa experiência, aceitou o desafio de reestruturar a sonorização completa do teatro Amazonas, fechando uma parceria com uma das marcas mais renomadas de seu portfólio, a DB Technologies, que é referência no mundo e atua em mais de 160 países. E implantou o seu mais moderno sistema para esta finalidade, o Higiene, com tecnologia de ponta e a mais alta qualidade em reprodução de som. Um projeto tão exclusivo que o nosso teatro é o único em todo o Brasil com essa tecnologia. Com a oportunidade de fazer parte deste legado e o sentimento de dever cumprido, a Carioca Instrumentos Musicais e DB Technologies deseja a você uma renovada e emocionante experiência em nosso querido teatro. Imagina a felicidade. Fiquei encantado, maravilhado. Essa outra vez a gente é melhor, porque eu vou ter nada, né? Não, foi ótimo. Eu queria ficar aqui no teatro. Dia 31 de dezembro completa 6 e 25 anos. Todo dia eu passava por esse teatro e eu falava assim, um dia eu ainda venho trabalhar aqui. E eu realizei o maior sonho da minha vida, que era trabalhar nesta casa. Eu me encantei pelo teatro. Muito gratificante poder fazer parte desse universo. É uma casa que encanta. Eu estreei no teatro Amazonas, onde até hoje eu considero minha casa. Realmente eu me apaixonei pela cultura, eu me apaixonei pelo teatro Amazonas. O teatro Amazonas, ele ajuda muito a promover a cultura local, os talentos locais. Isso faz com que ele se torne um atrativo. Trabalhar na cultura, especialmente aqui no teatro Amazonas, com tantos anos eu trabalho, ele nunca sai da gente. Tá bom? Como é que é a frase? Teatro Amazonas, 125 anos, eu faço parte dessa história. 125 anos do Teatro Amazonas, eu faço parte dessa história. Valeu, obrigada, senhora. De nada, André. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas retorna com os espetáculos do nosso principal cartão postal, o Teatro Amazonas. Para este momento, desenvolvemos um protocolo de operações, que inclui o uso obrigatório de máscara, distanciamento de um metro e meio, aferição da temperatura e álcool gel. Isso vale para o público, artistas e funcionários. Também intensificamos nossa rotina de limpeza, especialmente nas principais áreas de contato. E nossa equipe passou por uma série de treinamentos e já está preparada para recebê-los com total segurança. Para evitar aglomerações, a entrada do público agora vai acontecer com uma hora de antecedência e o acesso será pelas três portas na frente do teatro. E cada uma delas será destinada para um setor. Após o espetáculo, a saída da plateia e das frisas vai acontecer pela lateral do teatro. E o público do camarote sairá pelas portas da frente. A nossa equipe estará posicionada em pontos estratégicos para indicar os lugares e as saídas. Para garantir a segurança de todos, os artistas e nossos colaboradores passam pela mesma rotina de higienização, uso de máscara, álcool gel para limpeza das mãos e aferição da temperatura. Estamos cuidando de cada detalhe para que sua experiência seja a mais segura possível. Sejam bem-vindos ao Teatro Amazonas! Aplausos 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 Amém. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao Teatro Amazonas. Essa é a Amazonas Filarmônica. Essa noite, esse concerto está sendo transmitido pelo YouTube, no canal Cultura do AM, Cultura do Amazonas, e também pela nossa parceira, a TV Encontro das Águas. Hoje eu estou com um microfone... Na minha época, a gente falava microfone Madonna, microfone de coach. Hoje eu sou um coach. Eu estou com esse microfone porque hoje eu vou falar com vocês e vou dar exemplos musicais e falar e reger e falar e reger. Isso apenas no começo. Quem aí já ouviu falar numa coisa chamada forma sonata? Diferente de sonata. Quem for músico, quem fez faculdade de música ouviu bastante esse nome, ou ainda vai ouvir bastante. Forma sonata... Bom, sonata é uma outra coisa. Sonata é um nome... Será que eu desliguei o meu também? Desliguei. Não, não está aqui. Sonata é um nome. Existe a cantata, que era uma obra para ser cantada, e sonata era uma obra para ser suonada, ou seja, sonare, em italiano, significa tocar. Sonata eram obras para serem tocadas. Mas depois existiu uma estrutura, surgiu uma estrutura que deram o nome de forma sonata. A forma sonata vai aparecer em sonatas, em sinfonias, em concertos, em abertura, vai aparecer em vários lugares. Foi uma forma muito importante. O que é forma? Quando vocês estão ouvindo música clássica, música sinfônica, de orquestra, vocês estão ouvindo obras de compositores que estruturaram uma obra. Eles não foram simplesmente colocando inspiração a esmo. Eles fizeram, criaram uma estrutura. Assim como o arquiteto cria uma estrutura, e aqui nós temos um belíssimo exemplo. Isso aqui tudo é arquitetura. Ele está estruturando no espaço. E o compositor estrutura no tempo. Mas tudo ali é colocado no lugar certo. A forma sonata eu vou falar um pouco para vocês. A obra que a gente vai ouvir hoje é de Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austríaco, do classicismo, segunda metade do século XVIII. Morreu muito jovem. Morreu com quase 36 anos. E ele escreveu essa sinfonia número 36. Sinfonia do Maior. Número 36. Ele tem mais de 40. Essa sinfonia ganha o apelido de Lintz. Sinfonia Lintz. Não é o chocolate. Eu sei que vocês estão pensando no chocolate. Chocolate é Lintz. Essa é Lintz com Z. Que é o nome de uma cidade da Áustria. Onde ele ficou hospedado. Então ele já morava em Viena. E ele precisou ir para Salzburgo. Cidade onde ele nasceu. Salzburgo. Foi um tempo para lá com a esposa. E quando eles voltaram para Viena. Essa viagem demorava muito. Ele parou. E ficou uns dias na cidade de Lintz. Lintz. Por isso que a sinfonia ganhou esse nome. Ele mesmo chamava a minha sinfonia Lintz. Quando souberam. Eu acho que foi um conde. Alguém importante da cidade. Quando souberam que Mozart ia ficar lá. Só para dormir e continuar a viagem. Disseram. Fique aqui esses dias. Fique alguns dias e faça um concerto com a nossa orquestra. E aí ele disse. Eu não estou com nenhuma partitura. Nenhuma sinfonia. Eu vou fazer uma sinfonia então. E ele escreveu essa sinfonia em quatro dias. Mozart escreveu a sinfonia Lintz em quatro dias. Escreveu à mão. E depois fez as cópias. Cada partitura dessa. Por isso que ele era sobrenatural. Mozart é considerado espantoso. Por nós músicos. Ele é o gênio. Menino prodígio. Acima de qualquer outro gênio que a gente pode imaginar. Pela velocidade. Pois bem. Então ele fez essa sinfonia. Vocês vão ouvir. Uma sinfonia muito nobre. Como sempre. Bonita. E ela tem quatro movimentos. Certo? Como a maioria das sinfonias. Quatro movimentos. No primeiro movimento. Eu vou então mostrar para vocês a forma sonata. Então eu poderia fazer isso com um telão. Ou pela transmissão ao vivo eu poderia colocar caracteres aqui. Mas eu preferi apenas falar e fazer com que vocês tentem memorizar ou visualizar. A forma sonata. Isso vai acontecer no primeiro movimento. Na verdade nessa sinfonia vai acontecer também no segundo e no quarto. Mas a gente fala só do primeiro. A forma sonata é dividida em três grandes blocos. Vou falar sobre eles. Exposição. Desenvolvimento e reexposição. Ou recapitulação. Mesma coisa. Mas exposição, desenvolvimento e reexposição. Então aí vocês já começam a imaginar que alguma coisa está sendo exposta no começo e sendo reexposta no final. No meio tem desenvolvimento. Que eu vou falar. Na exposição, normalmente... Eu vou falar da forma sonata básica. Ela depois foi ampliada e ela foi estendida. Ela foi usada no classicismo, mas foi no romantismo e chegou até o século XX. Então, muita gente escreveu em forma sonata. Na exposição, ele vai usar dois temas. Na verdade, é melhor a gente falar grupos temáticos. Mas a gente chama de tema. Toda forma sonata na exposição, você vai ouvir o tema um. Aí depois tem umas transições ali. E o tema dois. Numa estrutura, a gente se baseia... O artista se baseia em contraste, normalmente. Quando ele vai criar alguma coisa, ele pensa em equilíbrio e contraste. Então, normalmente, o tema um e o tema dois são contrastantes, de alguma forma. Pode ser de várias maneiras. Vamos ouvir com música. E, em vez de usar a gravação, eu uso uma orquestra para dar exemplo. Olha que privilégio. Então, exposição. Vamos ouvir o primeiro tema, o primeiro grupo temático. Vamos ouvir só, por enquanto, com os primeiros violinos da barra dupla. Esse é o primeiro tema. Certo? Esse é o primeiro tema. Só que quem está cantando esse primeiro tema são os primeiros violinos. Mas tem harmonia, tem acompanhamento da orquestra. Então, vamos ouvir de novo o primeiro tema. Barra dupla, alegro. Vou subir aqui, que é bom para o quadríceps. Barra dupla. Barra dupla. Barra dupla. Barra dupla. Barra dupla. Certo? Na verdade, esse tema, ele expõe esse tema e faz a orquestra tocar isso mais forte, mas vejam só, o tema que começa suave e na tonalidade de Dó maior, é a tônica da obra, sinfonia em Dó maior. Vamos ouvir de novo, então, da barra dupla, primeiro tema, para ficar na cabeça, e a gente vai um pouquinho mais para frente, até um outro trecho lá. Primeiro tema, da exposição. A CIDADE NO BRASIL Esse é o primeiro grupo temático, certo? Então, exposição, desenvolvimento e reexposição. Estamos na exposição, primeiro tema. Agora vamos ouvir o segundo tema, segundo grupo temático. Estamos na exposição, certo? Uma exposição tem tema 1 e 2. Contraste entre os temas. Então, o segundo grupo temático, ele vai ser contrastante de alguma forma e ele tem que estar em outro tom. Certo? Então, se esse primeiro tema está em Dó maior, o segundo grupo temático tem que estar em uma tonalidade afastada de Dó maior. Ele vai começar em Mi maior, aliás, isso é bem estruturado, isso é uma coisa bem ousada para aprender. Mas depois vai para Sol. Então, o primeiro tema está em Dó, o segundo tema está baseado em Sol ali, está mais ou menos em volta de Sol maior. Vamos ouvir o segundo tema, então? Segundo tema, orquestra com passo 7 e 2. se o primeiro era suave, esse vai ser mais vigoroso no começo. Segundo tema. Esse, o segundo tema, bonito. Muito bonito, muito bonito. Então, eu apresentei para vocês a exposição da sinfonia. Entre esses dois temas, existe o que a gente chama de transição. Um não é grudado no outro. A arte de compor faz os compositores usarem muita criatividade para a transição, para a costura entre os temas. Tem muita música entre eles. Falamos da exposição. Agora a gente pula a parte central e vamos para a re-exposição. Na re-exposição vai acontecer a mesma coisa. Tema 1 e tema 2. Só que o tema 1 está em Dó maior, certo? É o nosso ponto de gravidade da sinfonia. Dó maior. Nesta sinfonia. Tema 1 está em Dó maior. Na re-exposição, ele também está em Dó maior. Vamos tocar o tema 1 de novo? Só para ficar na cabeça, tá? Pode ser o da re-exposição, que aí vocês já ficam perto dele. 1,63, é isso? 1,63. Tema 1. 1,63, é isso? Tema 1,63, é isso? Então, o primeiro tema, reexposto, ele vai estar igual. O segundo tema, na exposição, ele estava como? Ele estava em uma tonalidade distante, ele estava em Mi maior, depois Sol, longe de Dó maior. Na exposição. Na reexposição, ele tem que concordar, ele vai para a tônica, ele vai para o chão, para o ponto de gravidade. Ele vai para, qual é o ponto de gravidade da sinfonia? Ah, tem músicos infiltrados aqui. Dó maior, certo? Quer dizer, nesse caso ele vai fazer Lá menor, Dó maior, mas enfim. Ele vai fazer aquilo que ele expôs, só que ele vai modular, a gente chama de modular. É a mesma música, só que em outro centro de gravidade. A gente vai ouvir a comparação. Certo? Então, na exposição, os temas estavam contrastantes. Em dialética, a gente chama de tese e antítese. Na reexposição, eles estão no mesmo tom, eles estão concordando, o que a gente chama de síntese. Tese, antítese e síntese. Mas isso não é o nosso assunto. Eu nem posso falar sobre isso. Tá bom? Vamos ouvir o segundo tema da reexposição. Duzentos e dezoito. Duzentos e dezoito. Ele é igual, ele é igual, mas ele não é idêntico. Ele tem o mesmo formato, mas está em outro tom. Vamos ouvir de novo. Aqui, compasso duzentos e dezoito. Vocês vão ouvir aqui ele em volta de Dó maior. Ele começa em Lá menor, mas está perto de Dó maior. Duzentos e dezoito, o começo aqui. E um. Agora vamos comparar com o da exposição. Vamos voltar para trás e ver esse mesmo tema, só que em outro tom. Só para vocês ficarem bem certos do que é essa diferença. Então, compasso sete-dois. Setenta e dois. Perceberam? Dá para perceber? A música é a mesma, mas ela está em outro centro. Isso a gente chama de tom. De tonalidade, de tom. Quem canta em karaokê aqui sabe o que é isso. Vou cantar no meu tom. Ah, tem gente que gosta, não é? É ótimo. É ótimo. Então, a gente ouviu aqui a exposição com o tema um e o tema dois. E ouvimos a reexposição com o tema um e o tema dois no mesmo tom. Exposição e reexposição. O que tem no meio? Qual era o bloco que tinha no meio? Mas vocês sabem tudo. Eu nem preciso mais, então eu vou. Desenvolvimento. No desenvolvimento, é o momento livre do compositor. Ele pega todos os temas que ele usou, todas as células, motivos, melodias, e brinca com elas. Muda o tom, muda o tamanho da melodia, expande, diminui, inverte. O desenvolvimento é o momento onde ele brinca, digamos assim. Ou ele coloca bastante drama, dependendo da proposta. Agora que vocês estão com os dois temas na cabeça, mais ou menos, vamos ouvir o desenvolvimento. Uma vez. É uma parte muito bonita. Essa arte de brincar com os temas é muito interessante. Então, desenvolvimento agora para vocês, usando todos os temas misturados e desenvolvidos. desenvolvimento é, onde mesmo? No compasso 1, 2, 3. É isso? 123. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E aí volta para a exposição. Nossa, mas eu não reconheci os temas aqui. No caso desse desenvolvimento, ele vai mexer com elementos da transição, com coisas assim, e um desenvolvimento bem curtinho. Ele escreveu essa sinfonia em quatro dias, o que é espantoso, mas ele não quis utilizar os temas inteiros. Ele ficou pegando pedaços e mexendo, modulando, fazendo cromatismo. Então, isso pode acontecer de várias maneiras. Forma a sonata apresentada para vocês. Exposição, com tema 1 e tema 2. Desenvolvimento, livre. E reexposição, com tema 1 e tema 2, no mesmo tom. Além disso, o compositor pode colocar uma introduçãozinha antes da exposição. Ele pode colocar uma introdução que o Mozart faz nessa sinfonia. Pela primeira vez na carreira dele, ele coloca uma introdução lenta. E, no final, ele coloca uma coisa chamada coda. Coda, que significa cauda. O final, o encerramento. Ele é a cauda da peça. que vai ser, na verdade, ele vai dar aquela cara de conclusão. São sessões que ficam no começo e no fim. Introdução, exposição, desenvolvimento, reexposição e coda. Certo? No meio disso tudo, existem as transições. Nossa, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu vou ouvir a sinfonia e vou ter que acompanhar? Pode acompanhar. Mas isso é só para vocês conhecerem o trabalho que existe dentro das obras. Quando a gente vai apreciar uma obra, a gente aprecia cada um da sua maneira. Tem gente que ouve na hora de dormir, ou no carro, ou no banho, ou não. Só ouve quando quer se concentrar. Então, cada um tem a sua maneira. Isso aí, na verdade, é mostrar que música de qualidade, quanto mais a gente aprende sobre ela, mais ela se torna fascinante. Não é? Forma a sonata apresentada para vocês. Eu vou rapidamente ali tirar o meu microfone de coach. E vocês vão ouvir, então, agora inteira a sinfonia número 36, em Dom Maior, de Wolfgang Amadeus Mozart, sinfonia Linz. Nesse, eu esqueci de falar, mas nessa exposição, ele repete a reexposição. A exposição ele repete. Ele faz, por que que repete? Para entrar na cabeça dos ouvintes da época, para os temas ficarem na cabeça. Então, a exposição, vocês vão ouvir, ela vai ser repetida. Bom conselho a todos. Forma a sonata para todo mundo. E volto em alguns segundos. Giovanni pode, então, retocar a afinação. Obrigado. 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 Obrigado.